Hoje são 10 de junho de 2023 Festa de São João aqui no Guará, Distrito Federal Festa de São João aqui no Guará, Distrito Federal Festa de São João aqui no Guará, Distrito Federal O que é isso? O que é isso? O Guará, hoje teremos mais atrações aqui no palco, teremos a quadrilha, teremos os nossos cenários, o Espaço Kids, que é dedicado todo ele lá para as crianças, com shows, brincadeiras, oficinas. Tragam as crianças, temos um parque de diversões. Esse ano o nosso evento, o tema é o Boi Bumbá, os bois do Brasil. Estamos aqui representados em vários espaços para a criança tocar no boizinho, chegar mais perto. Aqui no palco a gente tem o Boi do Seu Teodoro, que é um boi aqui da nossa cidade, Brasília. Ele já nos deixou, mas deixou esse legado do boi. E aqui estão, estão aqui no palco as fantasias, os boizinhos que ele usava. Então tragam as crianças para conhecer o boizinho do Seu Teodoro também. Tem os boizinhos ali no balanço, tem os boizinhos que é estilo da bovinha, para poder vestir, brincar. Então tem muitas atrações aí. Então vamos que vamos para mais uma noite. Hoje vai ser muito, muito linda essa noite, tá joia? Vamos nos divertir, aproveitar bastante. E Seu João nos abençoe nessa noite, cheia de brilho e de luz. E agora, só os nossos agradecimentos aqui. Agradecer a Faculdade Projeção, que está aqui nos apoiando, está ali do lado das igrejas. Está sendo abençoado, hein, Projeção? Entre as igrejas, hein? Dá uma passadinha no instante das meninas lá. Temos também a Giga Mais Fibra. Internet de qualidade. Pode passar lá, que vocês vão ser bem atendidos com promoções. Vamos passar lá também a Câmara 360. Ainda vai ganhar de graça esse vídeo aí, para você postar e recordar. O Abreílson Castanha está aí também. Já chegou aqui com os produtos ali da Mecearia do Bahia. Depois dá uma passadinha lá na Mecearia, pessoal. Obrigado, Abreílson. Abreílson Castanha, olha o que está com esse cara aí, olha. Lá na Feira do Guará, na Ala Nova. Só produto bom, não é, Deus? Quer falar um pouquinho, Deus? É? Tem a barraca desse posse dele também, a Juliana, que está ali com roupas de festa junina. Valeu, Abreílson. Agradecer também ao Alecrim, restaurante aqui na 926, lugar super aconchegante, ideal para passar o dia dos namorados. Eu indico, viu? Também a Fábrica Rente, nosso amigo aqui, Igor, na Serra. E também nos presenteou aí com o almoço aí, meus queridos. E agradecer também ao Barro do Galegro, lá na Pé 34, comida protestina dentro do Guará. Pode ir lá, você vai achar tudo, tudo, tudo lá no sertão. Eu vou ter mais aqui. Administração regional do Guará, a Secretaria da Mãe de Turismo, a Alguém de Carlinhos, a Ana da Mãe de Carlinhos, a gente pode abrir a propósito. E a todos vocês que se veem no segundo ano, maravilhosa. Eu vou deixar a gente levar na companhia do DJ René Ricochete. E daqui a pouco a gente tem Manos Transpires, Matraca Berta, Vizio Pê, e também, no local principal, tem a Cachetó e o jogador de René Ricochete. Então, vamos ver aí. Caio Pê, e aí? Pega, 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 pegou uma rede, vamos arrumar a bolada. De fazer esse cozinho para levar sua festa, bota de palá de skate com mais a estrela na festa. São João, são João, são João. Então, eu vou levar sua festa, trazer esse cozinho para levar sua festa. De papel de seda com uma estrela na festa Chora, chora Chora, amor da lua Vem pedir uma esmola Pra que a mulher pega um rio Mamãe, eu vi boi da lua Dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vi boi da lua Dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vi boi da lua Eu vi para a promessa Me trazer esse coisinho Para alegrar sua festa Olhos de papel de seda Com uma estrela na festa Chora, amor da lua Vem pedir uma esmola Vem pedir uma esmola Pra que a mulher pega um rio Mamãe, eu vi boi da lua Dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vi boi da lua Dançar no planeta do Brasil Eu vi boi da lua Eu vi boi da lua Dançar no planeta do Brasil Venho e eu vi boi da lua Eu vi boi da lua Vem pedir uma esmola Vem pedir uma esmola Vem pedir uma esmola Parabéns E ai, chegou pra pegar fora, Perdeu algo e fosse embora Ai, se despediu em mim E ai, chegam pra pegar nas aes, Perdeu algo e fosse embora Ai, se despediu em mim Mas eu v Sonic Entendeu? Isso ai não faz Rui E sorry Chega pra pegar fora 화� legitimando É igual a música agora. 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 É igual a música. É igual a música agora. 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 É igual a música.